Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando o nosso site. Olá, irmãos. É com muita alegria no nosso coração que aqui nos encontramos nesse momento para uma leitura de um trecho do nosso Evangelho segundo o Espiritismo e depois tecermos alguns comentários a respeito. Nós abrimos o Evangelho no 11º capítulo Amar o Próximo como a si mesmo. Item 9. Bordô, 1861, o espírito de Fénelon que editou esse texto através da mediunidade. Fénelon, quando encarnado, ele foi um teólogo, poeta, escritor francês. Ele desencarnou em 1715. Ele tinha ideias liberais para a época, não é? Ideias liberais para a política e para a religião. Então, naturalmente, ele entrou em choque com a religião vigente da época por causa das suas ideias. Ele desencarnou em 1715. Esse texto, ele editou em 1861. Portanto, ele já estava há mais de 140 anos na espiritualidade. Ele fala sobre o amor. É um texto bastante longo. Nós vamos lê-lo todo porque ele tem uma importância capital, cada linha, cada parágrafo. Então, ele vai nos dizer assim. O amor é de essência divina. Desde o mais elevado até o mais humilde, todos vós possuís, no fundo do coração, a centelha desse fogo sagrado. É um fato que tendes podido constatar muitas vezes. O homem mais abjeto, o mais vil, o mais criminoso, tem por um ser ou por um objeto qualquer uma afeição viva e ardente. Há a prova de todas as vicissitudes, atingindo frequentemente alturas sublimes. Diz-se por um ser ou um objeto qualquer, porque existem, entre vós, indivíduos que dispensam tesouros de amor que lhes transbordam do coração aos animais, às plantas e até mesmo aos objetos materiais. Espécies de misântropos a se lamentarem da humanidade em geral resistem à tendência natural da alma que busca em seu redor afeição e simpatia. Rebaixam a lei do amor à condição do instinto, mas façam o que quiserem, não conseguirão sufocar o germe vivaz que Deus depositou em seus corações no ato da criação. Esse germe se desenvolve e cresce com a moralidade e a inteligência. E, embora frequentemente comprimido pelo egoísmo, é a fonte das santas e doces virtudes que constituem as afeições sinceras e duradouras e que vos ajudam a transpor a rota escarpada e árida da existência humana. Há algumas pessoas a quem repugna a prova da reencarnação pela ideia de que outros participarão das simpatias afetivas de que são parte. Pobre irmão, o vosso afeto vos torna egoístas. Vosso amor se restringe a um círculo estreito de parentes ou de amigos e todos os demais vos são indiferentes. Pois bem, para praticar a lei do amor como Deus a quer, é necessário que chegueis a amar pouco a pouco e indistintamente a todos os vossos irmãos. A tarefa é longa e difícil, mas será realizada. Deus o quer. E a lei do amor é o primeiro e o mais importante preceito da vossa nova doutrina. Porque é ela que deve um dia matar o egoísmo sobre qualquer aspecto em que se apresente. Pois, além do egoísmo pessoal, há ainda o egoísmo da família, da casta, da nacionalidade. Jesus disse, amai a vosso próximo como a vós mesmos. Ora, qual é o limite do próximo? Será a família, a seita, a nação? Não, é toda a humanidade. Nos mundos superiores, é o amor recíproco que harmoniza e dirige os espíritos adiantados que os habitam. Eu vosso planeta, destinado a um progresso que se aproxima para sua transformação social, verá seus habitantes praticarem esta lei sublime, reflexo da própria divindade. Os efeitos da lei do amor são o aperfeiçoamento moral da raça humana e a felicidade durante a vida terrena. Os mais rebeldes e os mais viciosos deverão reformar-se quando presenciarem os benefícios produzidos pela prática desse princípio. Não façais aos outros o que não quereis que os outros vos façam, mas fazeis, pelo contrário, todo o bem que puderdes. Não acrediteis na esterilidade e no endurecimento do coração humano que cederá, mesmo de mal grado, ao verdadeiro amor. Esse é um imã a que ele não poderá resistir e o seu contato vivifica e fecunda os germes dessa virtude que estão latentes em vossos corações. A terra, morada de exílio e de provas, será então purificada por esse fogo sagrado e nela se praticarão a caridade, a humildade, a paciência, a abnegação, a resignação, o sacrifício, todas essas virtudes, filhas do amor. Não vos canseis, pois, de escutar as palavras de João Evangelista. Sabeis que, quando a doença e a velhice interrompiam o curso de suas pregações, ele repetia apenas essas doces palavras. Meus filhinhos, amai-vos uns aos outros. Queridos irmãos, utilizai e comproveita essas lições. Sua prática é difícil, mas delas retira a alma imenso benefício. Crede-me. Fazei o sublime esforço que vos peço. Amai-vos e vereis muito em breve a terra modificada tornando-se um novo Eliseu em que as almas dos justos virão gozar o merecido repouso. É lindo esse texto. Fala sobre o amor, o amor que Deus espera seja vivenciado por cada um de nós. Mas não aquele amor apenas de família, amor de amizade, amor que a gente tem para um bichinho de cimação ou até para uma plantinha, conforme nos diz o espírito Fenelon aqui. Mas o amor em condicioná-la tudo e a todos. o amor ao nosso planeta, essa casa que nos abriga no universo, a morada que Deus escolheu para nos colocar e que já nos abriga por tantas e tantas e tantas reencarnações e que espera que nós possamos viver um amor sublime dentro de cada um de nós. Pois, quando toda a humanidade atingir esse amor sublime, nós vamos modificar as vibrações aqui no nosso planeta. e como diz o espírito, ele será a morada de espíritos justos, será uma terra renovada, abençoada. Abençoada ela já o é por nos permitir ser aquilo que somos e nos permitir vivenciar lições muitas vezes difíceis para nos aprender, para nos ensinar a amar. No terceiro parágrafo, ele vai nos, ele inicia o terceiro parágrafo dizendo assim, há algumas pessoas a quem repugna a prova da reencarnação, pela ideia de que outras pessoas no futuro poderão ser incorporadas ao nosso núcleo familiar. Ora, isso é um egoísmo da nossa parte. Muito pelo contrário, a lei da reencarnação, ela nos ensina a amarmos a humanidade como um todo. Porque através da reencarnação que nós vamos ter oportunidade no futuro de trazer para o nosso seio familiar aqueles espíritos com os quais nós não conseguimos lidar no passado ou no presente. não estamos conseguindo lidar. Muitas vezes criamos desafetos por causa de pré-conceitos ou de outras questiúnculas quaisquer e perdemos grandes oportunidades da renovação de nós mesmos. Então a reencarnação vai nos aproximar desses seres no futuro e vai fazer com que através dos laços consanguíneos a gente possa vivenciar uma outra forma de enxergar aquele ser. A gente possa aceitá-lo como ele é e possa ser aceito também como nós os somos. Ainda tão imperfeitos mas se buscando a cada dia. Então a reencarnação é mola mestra a nos ensinar a lei do amor que Deus espera para cada um de nós. Mais adiante nós vamos ver no outro parágrafo que ele começa dizendo assim Os efeitos da lei do amor são o aperfeiçoamento moral da raça humana e a felicidade durante a vida terrena. Então num planeta renovado como nós esperamos aqui na Terra a nossa raça terá o aperfeiçoamento moral através da lei do amor de nos amarmos uns aos outros. Não existe uma outra forma. Aqueles de nós que não conseguimos ainda não é nos reformar ele nos traz aqui uma palinha ele nos diz assim Não façai aos outros o que não quereis que os outros vos façam mas fazei pelo contrário todo o bem que puder diz Por quê? Fazendo isso fazendo todo o bem que nós pudermos fazer nós vamos inspirar as outras criaturas que ainda não conseguem para que elas também o façam É assim que funciona um amor maior auxiliando o amor menor que auxilia o amor menor ainda É dessa maneira assim nós vamos todos nos resgatando assim nós vamos todos num exercício fraterno de aprender o verdadeiro amor que deve viger no nosso coração não existe outra maneira não acrediteis na esterilidade no endurecimento do coração humano nos diz Fenelon porque o endurecimento do coração humano cederá mesmo que de mau grado mesmo que de má vontade ao verdadeiro amor ora que que nós somos filhos de Deus o amor é de essência divina nós somos filhos de Deus então é como aquela sementinha que a gente planta naquela experiência que a gente faz no colégio que a gente coloca um algodãozinho umedecido uma sementinha um grãozinho de feijão ele brota e ele procura o que? a luz então é algo intrínseco não é da plantinha procurar a luz é algo da nossa essência procurar o amor divino então nós vamos fatalmente ter essa mudança dentro de nós para aqueles que não a aceitam aqueles que tentam ainda vivenciar caminhos obscuros caminhos de preconceitos de orgulho de vaidade dentro de si vai demorar um pouquinho mais irão sofrer um pouquinho mais porque nós colhemos na medida daquilo que nós plantamos a vida sempre se encarrega de colher e depositar nas nossas mãos o fruto da semente que nós plantarmos então quem semeia ventos nos diz o ditado popular colhe as tempestades então aquela pessoa que se renova que busca dar o melhor de si que busca ver no outro um companheiro de jornada mesmo naquele naquele companheiro de jornada mais difícil que ele possa ver ali um desafio a ser superado um ser que muitas vezes reclama um ajuste de um desajuste provocados por nós noutras oportunidades de outras existências mas que se conseguirmos conquistar para nós esse irmão se conseguirmos fazer essa catarse dentro de nós nós vamos dar mais um passo na direção do verdadeiro amor essa é uma mensagem mas nós podemos meditar muito mais cada um de nós a respeito desse texto desse irmão que nos deixou em 1861 essa mensagem tão bonita e agora nós vamos passar para as nossas preces e irradiações irmãos vamos unir nossas almas confiantes para dedicar nosso pensamento e sentimentos fraternos para quem precisa quem está carente de saúde e de paz convidamos todos os irmãos a manterem seus corações e pensamentos vibrando nas preces que faremos a Deus a partir desse momento em favor daqueles a quem endereçarmos nossas vibrações prece para os enfermos nesse momento abrimos uma corrente de vibrações em benefício de nossos irmãos enfermos que se encontram em nossas casas hospitais casas de caridade e demais locais onde se acham passando por dolorosas provações Senhor pedimos alívio para estes irmãos que o teu infinito amor permita que os divinos mensageiros possam deles se aproximar suavizando-lhes o sofrimento Senhor se as tuas leis permitirem que possam recuperar a saúde e tenham muita coragem esperança sobre a tua misericórdia infinita prece para os desencarnados pai lembramos com muito carinho dos nossos irmãos desencarnados pedindo tuas bênçãos a estes irmãos queridos que possam despertar para a realidade espiritual sob a luz da verdade e de teu sublime amor que se esclareça se liberte de todas as perturbações reanimem-se e progrida envolvidos na força da tua amorosa proteção prece para os lares pai precisamos que o teu amor ilumine os nossos lares afastando as trevas da incompreensão dos vícios do sofrimento das perturbações espirituais ajuda-nos pai a compreender que somos todos teus filhos formando uma família com quem temos a necessidade de aprender a amar auxiliando-nos uns aos outros que em nossos lares reine a harmonia e a paz sobre as tuas bênçãos divinas prece para a paz do mundo em ti senhor está a força suprema do bem e da paz que governa o universo abençoa os dirigentes de todas as nações especialmente os do nosso país que saibam governar bem sob a tua proteção no sentido da ordem e da fraternidade universal graças senhor por esses momentos felizes e pela assistência amorosa dos bons espíritos abençoa-nos seja feita a tua vontade despede-nos na tua paz assim seja campanha para a manutenção do nosso grupo participe acessando nosso site do nosso